E aí galera, tudo beleza? Tudo tranquilo? Bem-vindos de volta ao Seven Days. Tudo bem? Hoje é dia 49, o dia da Super Lua de Sangue. Nós estamos aqui dentro da Cyber Line e vamos tentar defender esse túnel. A gente fez uma preparação aí no vídeo anterior. Vamos ver se vai dar certo. Estamos com level 93, 7291 Kill, é 21 e 46. Eu estou ainda com o material na mão que só trouxe os dardos para colocar ali dentro que faltava. Bom, nós temos 4 mil balas de shotgun. Eu podia colocar mais naquela lá, né? Mas tá bom, as duas turrets do lado de lá que a gente botou. Estamos com 11 mil munições de 7.62 e 8 mil de 9mm e temos 369 granadas. Os zumbis vão cair aqui e nós vamos ter que atirar neles. Eu acho que deveria ficar desse lado aqui, né? Não, vamos ficar aqui depois. Vamos tentar correr por lá, dar a volta e meio que ir para o nosso esconderijo e vamos ver o que dá. É 21 e 56. Boa diversão para vocês e boa sorte para mim aí nessa lua de sangue. que vai ser a última lua de sangue, vai ser o último capítulo do modo Warzuck. Vamos ver o que vai dar. Realmente tenso. Para não ser que eles spawne aqui embaixo. Olha lá, vem ele. Por enquanto. Não ocorremos que eu fico trancado. Ah, tá. Ah, tá. Eu sou um milho para a ficha aqui. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 23 e 49. Tchau. 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 Quando der duas horas da manhã a gente vai tentar vir lá pro lado esquerdo A gente vai tentar vir aqui Vamos lá, vamos lá. As duas funcionaram bem nas costas ali, né? Só tiro violento nas costas. Aqui estamos, ó. Aquele primeiro policial que me explodiu lá, quebrou aquela lá, ó, gente, ó. Vou fazer uma posição agachada aqui. Eles devem estar em cima de mim aqui. Não, 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 não. Não, 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 não. Façam subir lá em cima e destocar vocês tudo. Agora eu falo, quando tem forquinho eu falo grosso, né? Queria algum zumbi desse que a gente sentiu, cara. Tomei um tapa por causa disso. Chovendo urubu. Desceu agora, quero ver. Não vou ficar aqui que cê... Caramba! É isso aí, cara. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Se eu for ali, posso ficar trancado. Deixa eu tirar esse troço aqui, tá bem na minha cabeça. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Andou na relay e não fez nada aqui né Opa Tá nóis a 12 e o corredor Tá nóis a 12 e o corredor Não, essa água pra eles passarem aqui não deu bom pro zumbi hein Tá nóis a 12 e o corredor Poxa aquele gordo me bateu 3 vezes cara Não pediu me subir te guarda E eu subir E E aí E aí Isso aqui fora não tá bom hein E aí 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 Estava amanhecendo o dia como o nosso herói sai de dentro do buraco E aí 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 E assim E aí E assim ele conseguia ver os primeiros raios de sol Depois de muito tempo O sol havia um estava intocado. A Cyberline havia sido defendida. Não me perguntem como. Mais uma lua de sangue havia chegado ao fim. Mais um projeto havia sido concluído. Mais uma série chegou ao seu final. Agradeço a todos que estiveram comigo até agora. Eu sou o Zeca Sobrevivente. E essa foi nossa série de Warzuck. Então vai ficando mais uma série aqui do 7 Days to Die. Agradeço a todos. Até mais. Valeu! Agradeço a todos. Agradeço a todos. Agradeço a todos.